O que é isso? Cleiton, já dentro da área, pode bater, rolo pra trás, a chance do terceiro! Goal! Along by Luciano, second goal, after 37 minutes, terrific strike from Romulo. Pro torcedor do Bahia, Romulo, 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 faz um pro trigo! E no sábado de Carnaval, a bola rola, sim senhor, e deram o mole, deram o mole, deram o mole, pintou o gol, Romulo! Goal! O Lucas Claro, sobra ainda, é do Bahia, olha a tabela, chega o Bahia mais uma vez! Goal! Goal! O Lucas! Goal! 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 Almas É isso aí. O que é isso? Rômulo, não tem chute. Já, direita. Já, direita. Lá dentro, Leandro subiu. Na sobra, Renan. Rainer, mirou, calibrou, cruzou. Gol! Rômulo vai levando, tabelinha, levou vantagem. O chute é bom! Legal, mesmo assim consegue o giro, toca na direita, o chute no canto. O Eduardo partiu a cobrança do Rômulo na trave. Está empatando com o Paraná, o 0x0, o Rômulo capricha. Gol, goleiro Saulo, voltou pra ele, insistiu, Rômulo! Reginaldo salvou. As voltas, tentativa de longe, chutou. Dentro da área, pode bater, Rolo pra trás, a chance do terceiro! Gol! Still inside, along by Luciano. Second goal. Pode arriscar de longe, bateu pro gol no meio, Rick. Nordeste fez ali a tabelinha, recebeu o Rômulo, canhotinha no cantinho, mergulha, Rick. Primeiro tempo, Rômulo recebeu, perna esquerda na bola, Ricardo Berna! O Vitor Sérgio Rodrigues! Eu fico imaginando nessas horas, André, a felicidade do técnico. Girou o corpo, deu o tapa, Carlos Cômulo, vem a pancada, deu o rebote! E aqui vem o tiro de fora, como... E no sábado de Carnaval, a bola rola, sim senhor, e... Deram o mole, deram o mole, deram o mole, pintou o gol, Rômulo! Gol! E no sábado de Carnaval, o do Bahia, olha a tabela, Chegou Bahia mais uma vez! Gol! 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 O que é isso? é isso aí a gente não quer dizer que não quer dizer só não quer dizer é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí que eu faço essa coisa é isso aí E 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 aí Ponha! Sombraine da equipe do Santa O Wellington tocou mal Ele briga pela sobra Deu certo, que bolão Na frente para o Zé Roberto No Rio de Janeiro em agosto Que bola Olha o Bahia chegando Paulo Roberto Lançamento Para o Heineck João Paulo Penha Ótimo toque para o João Paulo Ficou cada cara Público Total Dezoito mil Quatrocentos e setenta Olha o Bahia chegando Quiesa Cleiton cortou na diagonal Cortou para o meio Saiu a tabela Cleiton ficou cada cara Voltou o lance Para trás Olha o gol Assim como o futebol feminino Jogada de ultrapassagem A penetração Toque por cima Sob pressão Do adversário Principalmente na defesa Pode dificultar muito Olha a bola do Romulo Chegou na divina E eles pegam a bola Volta para a área penalti A área A cross E o gol de aberto É sido scornado Por Romulo Esse aí é o Romulo Conduz Faz a fita bonita Lançou no meio Para o Thiago Real Dentro da jogadora Correu Centralizou Boa bola William Santana Pode marcar Sai Romulo Colocou dentro da área William Santana Saiu Pega o Luiz Carlos Evita o gol No empate Do Bahia Contra-ataque Romulo Dominando aí no meio O passe é muito bom Léo Garmalho Cara a cara Com o goleiro Vem o Bahia Será sete William Santana O Tite Briga pelo rebote O time do Bahia Cruzamento Tá valendo Jogo que o esporte Interativo Nordeste Mostra a partida Sete e meia da noite No horário de Brasília E aqui vem na velocidade O Romulo Botou na direita Chiesa Condição boa Léo Gamalho Chegando no meio Da área É pra ele Não funcionou muito Na prática Olha que a condição É boa A condição é boa É De fato Parece ser um estranho No linha O time do Bahia Segura um pouco O Valta Que já vai terminar O primeiro tempo Tem primeiro Esse lance aqui Bate Boa bola Para o William Barber Tem a chance Tocou para fora Sobra Romulo na entrada Da grande área Driblou Tocou na frente Henrique Cara a cara Bateu para fora Jeromel Olha o Romulo Tá sozinho Tem talento Tem velocidade Boa bola Para o Henrique Vamos O gol E, Bateu E, A, Bateu E, A, Bateu E, Bateu E, Bateu o o o o o o o o o E aí 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 A parte da equipe do Santa linda do jogo, ele briga pela sobra Temos uma posição do Bahia Tem a posição do Bahia Rômulo fez a finta, 100% no Bahia não, 100% na Copa do Nordeste, finalizar, fazer algo produtivo, aí se joga, Galícia, é um jogo fácil para o Bahia agora, e vem o Cheque, o Chiesa no Rio jogou no americano de campos e no Fluminense, habilidade do Rômulo, pulha de cabeça Jailton para tirar, Rômulo vai tentar a ligação, bloqueou na hora certa, público total 18.470, olha o Bahia chegando, pensamento no meio, que não está jogando, que é o Diego Souza, e a opção no banco seria o Regis. Vai já terminar o jogo, 16ª rodada, daqui a pouquinho tem um Bruno Souza. Bruno Paulista. Rômulo. Jogo, já tocou na frente, jogada com o Bruno. Esse aí é o Rômulo, conduz, faz a finta bonita, lançou no meio. Passou ali entre as pernas do Thiago Real, recolheu bonito, bom trabalho do Rômulo. Thiago Real, Rômulo, conseguiu se sair bem diante ali, dá o contrário, vai ter frase, maluca. Diga na cara. O disco do Globo está rodando bem direitinho, eles só tiveram um dia de folga no Carnaval, eles jogaram pelo Carnaval. 다시 왼쪽, 하지만 중간 투입, 툭 빼내줍니다. derrota지만, 볼을 소유하고 올라갑니다. 호물로에게 연결. 다시 호물로 이어봤습니다. 들어가는 최승인, 열렸습니다. Hedder! 맞춰봐 있는 경기, 실적으로 마무리 짓는 것이 굉장히 중요한 구상입니다. 그렇습니다. 호물로, 왼발로 잡아줬습니다. Hedder! 고경민이 중앙으로 넣어줬습니다. 왼쪽에서 정호정. 조금씩 조금씩 이랜드의 진영으로 올라오고 있는 아인파크. 그래서 압박을 펼쳐냈다면 10분 이후, 그리고 득점 이후에는 서울 이랜드의 점유율이 늘어나고 있습니다. 그렇습니다. 있습니다. 중앙에서 호물로. 오른쪽 측면의 김문환입니다. 그렇죠. 야스다. 앞쪽으로 짧게. 호물로가 중앙에서 앞쪽으로 찍어줬습니다. 박스어져요. 그렇죠. 왼쪽 측면에서 김문환. 사이 공간에 바라봤습니다. 중앙에서 호물로. 뒤쪽 모라이스에게 연결했습니다. 축구는 상황 싸움이거든요. 이 상황 싸움, 0.2초의 판단이 안 난다 그러면 좀 짜증이 나겠죠. 챌린지에서 도움 1위를 달래고 있는 장혁준 선수. 오늘은 조금 아쉬운 킥을 보여주고 있습니다. 약간 이제 볼링이나 뭐. 자연적인 부분이 아닐까라는 생각을 조심스럽게 할 수 있습니다. 경남이 너무 잘해서 조금 아쉬운 상황이 나타나고 있습니다. 그렇습니다. 공격을 이어가고 있는 부산. 박준태. 딩글 돌았고요. 왼쪽으로 호물로. 다시 한 번 박준태. 3명, 4명의 선수가 접근해주고 있거든요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 조금 더 빠른 볼 처리가 필요합니다. 정석화와 호물로가 주고받았습니다. 이재권. 오른쪽 정석화에게 주고 들어가면서 공간을 만들어주는데요. 호물로가 다시 한 번 잡았습니다. 오른쪽 정석화에게. 오른발. 하지만 물러서지 않는 부산이고요. 임상엽이. 자, 아직 끝보죠. 박수 장면에서 왼쪽으로. 자, 왼쪽에 야스다이고요. 호물로가 뒤쪽으로. 야스다. 자, 그래도 전반보다는 조금 더 상대 진영이 있더라도 왕급 조절을 하고. 뿐만 아니라 다른 선수들도 시도해보는 것이 분위기 반전에는 좀 필요할 것 같아요. 그렇습니다. 임상엽. 정석화의 카드가 조금 더 효과적일 수 있다는 성선호 감독의 판단이 있었기 때문에 빠른 시간에 투입을 합니다. 남주신 선수가 좀 아쉬운 표정을 지으면서 벤치로 내려갔습니다만 공민현 선수의 활약도 기대를 해봐야 될 것 같아요. 어, 잘 빠졌는데. 호물로와 정석화가 미드필드 라인에서 계속해서 공을 간수하면서 전방으로 뿌려주는 역할을 하고 있고요. 고경민 선수는 아무래도 공격수 출신이다 보니까 상황이 되면 루키안이 내려온 자리를 채워주는 역할을 하고 있죠. 그렇습니다. 대각선 방향으로 길게 방향을... 호물로, 어느새 경남 선수들이 수비 진영을 잡고 있습니다. 자, 역시나 3선에서 이어지는 패스처들이 무사는 이어지고 있는 듯한 후반의 초반입니다. 루키안, 호물로에게 짧게 내줬습니다. 허범산 여기서 사이드를 열어도 됩니다만 중원에 한 번에 내줍니다. 그런 세컨벌드를 점유하기 위한 정현철 선수와 최용준 선수의 위치가 잘 정돈이 돼 있는 모습이고요. 호물로, 측면 유지훈 호물로에게 짧은 패스 감준태 공백이지 않습니다. 가시오물로 호물로 호물로 안쪽으로 넘겨주고요. 박준태 허범산 오른편으로 전개합니다. 안쪽에 잘 공을 가져 놨았고요. 다시 한 번 호물로 자, 류 집수기를 펼치고 있는 경략구신데요. 맨쪽 측면 유지훈 다시 한 번 호물로 봤습니다. 크로스 올라갑니다. danilo pires com capacidade de filtrar de ir à frente e aí o Romulo já jogou bola atrás começou o segundo tempo lá em Campina Grande zero para o Campinense zero para o esporte valendo vaga na decisão quem passar lá pega quem passar aqui na decisão ó o cruzamento do Moini tá aqui com o Romulo aí o Rick para o Giovani Ele devolve com o Rômulo Agora vai chegando o João Paulo Precisa que os outros criem jogadas Mas praticamente não tocou na bola É um finalizador, como a gente falou Foi artilheiro da Copa São Paulo Bate pra frente o Lomba Vamos seguir o domínio o Rômulo Lançamento, dominou, bonito ali o Edgar Júnior Ele joga, leva cartão amarelo, desperdiça a chance Só botar alguns jogadores Ou a maioria dos jogadores Pra não generalizar Porque tem aqueles que são mais conscientes Que jogam o que como devem jogar E um jogo hoje já sofreu quatro E o Bahia vai-se embora Filipinho A canhotinha, é habilidoso, Filipinho Inversão de jogo Pedro A Dani vai trazer informação daqui a pouco Chute do Jacó, diga lá Romulo Juninho Romulo vai levando Tabelinha, levou vantagem O chute é bom Um momento de aproveitamento Assumindo a liderança do Baianão Romulo Cristiano O Bahia vai administrando o resultado Vai vencendo por 2x1 Resultado que está rebaixando o ABC E complicando a vida do Bahia Raelan Romulo pro Thiago Real Mais uma vez o Romulo Romulo João Paulo Penha João Paulo Penha Raelan 20 mil torcedores, mais de 20 mil anunciados agora Lá vem o Romulo Lá vem o Bahia Vitor Boa distribuição no meio Romulo João Paulo Penha Romulo Souza Souza No meio com o Romulo Essa devolução do Souza Já é passando o João Paulo Souza prefere o toque do meio ali com o Eduardo Bahia toca a bola no ataque Mais uma vez Romulo Eduardo Boa devolução Chegando o Bahia Linha de fundo Cruzamento Tudo exclusivo aqui no Premier Futebol Clube Você já está acostumado A essa rotina de jogos Assiste Romulo Entra mais uma transição Passa pelo meio campo Zé Roberto E agora Fazer o que cidadão Maxi Boa abertura Clareou Romulo Cruzou Escanteio Pousa Bom toque no meio para Romulo Ajeitou para Yuri Rainer passou Yuri voltou no Romulo Devolve no Yuri Os dois Vestidos de Um drama danado Para a torcida tricolor Romulo Deu um tapa na bola Acionou o Alexandre Não quer saber de encrenca né O Germão Delfino Pitone Lançamento do Romulo Aqui na direita Zé Roberto Que bola boa por dentro Quem chega De primeira Romulo 100% de aproveitamento Assim como o futebol feminino Jogada de ultrapassagem A penetração Toque por cima Sobre do Brasil Pra ligação e velocidade Do Clayton Dispara lá pelo lado esquerdo Aí do Clayton Já dentro da área Pode bater Rolo pra trás A chance do terceiro His national Under-22 team Clayton And again Just feeling Something might happen Barreto Perhaps looking For that overlap From Tinga On the right-hand side They work it back Infield With Romulo Back to Luan Thiago Real Tio Romulo Romulo Thiago Real Quase 20 minutos O segundo tempo Parte por aqui O Romulo Com Thiago Real A bola né Como o Sérgio Tanto pediu Roda a bola Roda a bola Aqui atrás Só vamos na boa Com certeza E tem esse jogador Fazer a ligação Pra frente Olha lá Vem Romulo Daí pra William Barbe O Bahia Vem Romulo X X X X X E aí . . . . . E aí E aí E aí E aí Descobreira . 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 Olha o lançamento é bom para o Souza. É, já teve aquele isqueiro, né? Agora o Rojão. E isso é tudo muito ruim para o Abessão. Teve o Rodrigo Pastana, aí superintendente de futebol que entregou o cargo. Aqui o cruzamento. Vai já terminar o jogo, décima sexta rodada. Daqui a pouquinho tem um Bruno Souza com a apresentação do Sport TV News. Rômulo recebe com liberdade. Mais abertura para o Cleito. Agora, hands full. E so it has proved through the opening 14 minutes in Hamilton. E bate o Rômulo para o escanteio. É bem a... E Santos, ele está em São Paulo. São Paulo, né? Assistindo o jogo do Bahia dele. Bora, Bahia, ele fala aqui. Rômulo jogou na direita. Vem o Rômulo. Bola alçada lá no segundo pau. Sobrou, tá valendo. Rômulo. 16 minutos, chegamos nesse segundo tempo. Essa é a Copa do Nordeste. Entregou a bola no gol do Bômulo. Ficam ali reclamando com o César do Soares. Olha o levantamento para a área. Olha o Gamalho, toca de cabeça. É impressionante. Chamei atenção sobre isso. O time do Bahia ocupando espaço para impedir a saída de bola do Chá. Que está fazendo uma transição. Cheira, botou na frente. Tem um ladrão aí. Por isso que não quis brincar. Rômulo. Ronieri. Tata, o que é isso? Olha o ar. E aí? E aí Sim, o que é o que é o que é? e 없다 muito blewima o que manteste o primeiro cheio sachando o ele não dá uma atauueira mas ou se fosse uma numa prova a special nuvem para a restantes Automães sa prices qual está Cra Luna, você 이거ivinha tema aleita Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. olá 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 E aí E aí O 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 Agora sim, Claudinho Rômulo Ainda Rômulo Fonseca E aí já vem o Rômulo Botou o Henrique para correr Devolveu bola para o Luiz Fernando Rômulo, grande passe Cortou de cabeça Rodrigo Domingo de categoria do Rômulo Desse formato 100% de aproveitamento 100% na Copa do Nordeste Dente de trabalho Rômulo ajeitou Amaciada na bola Paulo Roberto Rômulo de primeira Mais Na diagonal Adriano Pela direita Rômulo traz para dentro Pé esquerdo é o bom Preferiu passe Maxi Ficou na Para dentro Na diagonal Rômulo Rai Lange E no Fluminense A habilidade do Rômulo Com a bola na esquerda Fazendo abertura para o Rômulo Já vai passando o João Paulo João Paulo recebe O Trabalha Rômulo Cute Rômulo para o Zé Roberto É o não tem problemas em dar bico na bola Distante O Rafael Trombetta Posicionamento por dentro do Rômulo Toca no camisa 10 Puxa com a canhotinha Boa bola aberta aqui Para o Souza Daí se ele consegue alguma coisa Se esperava muito dele Mas nas duas vezes que ele pegou na bola Perdeu Rômulo Rômulo Chegamos a 20 minutos no segundo tempo Mas essa zaga em linha Corre muito risco Rômulo Bruno Paulista Estilo passa pedindo Rômulo Gilberto Rômulo 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 Recebe com liberdade Rômulo 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 Vem disputar a jogada Lá em cima tem o Bruno Paulista Saíra Thiago Real lá por dentro Aqui o Rômulo Bom lance Buscando o Thiago Real Outra vez com o Souza Aí o Rômulo De frente Pate Rômulo A abertura com o artigo Pitoni conseguiu fazer o par Rômulo Trabalhou para a ligação do Rômulo Pate na velocidade do Bahia Ismaíli na cobertura Vem Rayardo Parece o Rômulo Rômulo Fez o passe William Barbio Rômulo Com o Gagliardo Rômulo Bruno pede na esquerda Bárbio na direita A bola passa pelo Gagliardo Faz o toque no meio Pro Rômulo Esse é Rafael Miranda Terminou agora o jogo Terminou o Flamengo 3 Coritiba 2 Derb E aí HOMELO , , , , , , . , , , É um mais rápido para defender o Corinthians eventos. Vamosanced ao esm'T confiar agora. Sim! Episode 4 carta de Twitter 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 O que é isso aí? E aí A parte de frente é o que está indo ao lado. Eu estou preparando o gol. A parte de frente, o gol está no pé. Está indo ao lado! Coleré, deixa eu ver. Oh! Eu estou indo ao lado. A parte de frente, o gol está indo ao lado. A parte de frente, o gol está na Bucan. Estou indo ao lado. Não foi em um impacto. Eu estou indo ao lado. Oh! O que é isso? 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 Ação para o cruzeiro. Ele está na frente. Estique! Estique puxa. Jairton está se escorrendo até no Robson. Vale tudo. Cruzamento para a área. O toque vai direto para fora. O Bahia esboça uma pressão. Cruzamento para a área. Fiqueza! Cobrança do Rômulo. Bola por baixo. Vai sobrar ali para o Daniel. Cobrança de Rômulo. Levantamento na marca do pênalti. Cruzamento feito. Bola viajando. Possibilidade de negociação. Teve o Rodrigo Pastana e superintendente de futebol que entregou o cargo. Aqui o cruzamento e o toque de cabeça. 23. Escanteio. A bola vem na marca do pênalti. Tentativa de cabeça. Olha o chute de... Escanteio para o Brasil. Desvio de cabeça. GOOOOOOOL! A área do pênalti. O pênalti e o gol de aberto. Autorizado. Correu para a bola. Levantou na altura da marca do pênalti. De cabeça. A bola vai embora. A bola vai embora. Como um nadador. Olha o cruzamento para a área. Forte rasteiro. Vai tentar de novo. Agora pelo alto. A cabeçada do Tite. A bola vai embora. A bola vai embora. A bola vai embora. Roberto! 공격권 이어가고 있는 아산무공화 왼발로 올려줬습니다. 먼 거리 슈팅! 막혔습니다. 측면! 최치원에게 가는 패스를 착안했습니다. 내준 상태의 부산이기 때문에 펀칭이 있었어요. 뒤로 흐른 공. 슈팅 때려봤습니다. 측면 공간에 많은 손입니다. 마무리를 해줄 선수들이 좀 필요하겠죠? 이번에는 홈 흘러가 왼쪽 끌어냈습니다. 호물로 뒤쪽에서 내려갔습니다. 넘어지는 이정혁. 호물로. 집중력을 보일 필요가 있겠습니다. 그렇습니다. 덧어냅니다. 뭘 아직 살아있습니다. 지금 오히려 위험하게 됐습니다. 호물로가 공을 따냈고요. 원래대로 조금은 후방에도 수비 역할을 하고 있습니다. 차단하면서 전진하지 못하는 산 경남의 공격의 모습입니다. 경남 수비 좀 집중을 해야 될 것 같아요. 뒤쪽에서 홈 흘러가 홈 흘러가 홈 흘러가 공격이 Duquesa é um pouco mais delicada. Até o próprio Sérgio Soares pediu para que o departamento... ...bomolo abriu aqui na direita para o Tone. Já viu isso? Estamos fazendo as contas aqui. Em cima dos resultados esse momento. Você já fez as contas aí? Isso mesmo. E aqui vinha o time do CMB. Já não foi-se embora. Aí a inversão para ninguém. A tentativa era lá com o Dudu. Caiu. Segue o lance. Zé Roberto. Em alguns momentos o Corinthians um pouco melhor. Em outros momentos o Bahia na bola parada o Bahia foi muito forte. 왼쪽으로 연결. So Young Dock이 볼 잡고 있습니다. Diro 흘렀고요. Homulo. Aqui 때문에 선수들 좀 주의가 필요해 보이고요. Homulo입니다. Homulo. Ball을 따냈습니다. Nuro 보일 수 있는 상황입니다. Iju영 쪽입니다. Homulo가 공을 따냈습니다. Hanei권이 잡아놓고. 가슴으로 떨궈놓고. Hanei권 상원. 머리로 떨어뜨려줬습니다. 하지만 끊어내고 있는 Homulo. 역습기에. 김창호. 공을 잡는 과정에서 넘어졌습니다. Abaqui 굉장히 빨라요. 하지만 뺏어내는 Homulo. 하지만 정호정이 끊어냈습니다. 훌륭한 경기 같네요. 그렇습니다. 확실히 양팀에. 파워를 걸고 오는 경기에 임했는데. 마지막에 또 실점하고 말아요. 이번에는 대전의 역습입니다. 크리스찬. Homulo가 방안했습니다. 현상훈. 오 뺏겼어요. Homulo가. 뺏겼습니다. 또 선수가 많이 소통을 한다고 하더라고요. 저도 이제 대전에 있을 때 같이 있었는데. 그랬죠. 지금도 팀이 이제 바로 이제 실수 대결을 하고 있죠. 중앙을 바라봤습니다. Homulo. 자 이겨냈죠. 대전을 했습니다. 사실 뭐 카리스마나 이런 게 가장 중요하기도 하지만. 시합장에서 보고 있는 대니 모라이스. 사실 뭐 카리스마나 이런 게 가장 중요하기도 하지만. 시합장에서 잘하는 게 가장. 그렇기 때문에 그만큼 이제는 챌린지가 만만치 않다라는 것을. 성남FC를 보더라도 느낄 수 있. 중앙. 여기서 뺏겼습니다. 전반전에 최전반까지 연결됐던 볼이 적었기 때문에. 루키언 선수를 캡시키면서. 강한 압박을 보여주고 있습니다. 쪽으로 올라오고 있습니다. 브루노. 캡패스. 자. 타임이라고 생각하고 황희전은 뒤에다 볼을 흘렸었는데. 자. 받아줄 선수거든요. 파구로가 승 cử. 상대 첫에겐을 nhận 결정했습니다. 바울오 선수가 혼자 해결해 볼. 여친 kry오가 승리하면. 칼패 등으로 오데�arte 유아를 흘렸습니다. 외 resultados의 전쟁은 될 것 같네요. 테이프. 이제 이스라엘. 아직 도서가 보기 때문에. free von farye스. 시합장에서 뽑을 줄. прямо인 연결한 wine을 막 곁에 빚고 있습니다. 그는 Toubac에이들어 보기 때문에. 아. 이스라엘. 조건의 장식으로 � 도전하. Pagante, 3.900 pontos. E saiu jogando mal o Romulo. Na sequência, se recuperou na boa. Passou no meio campo. Tá difícil. Eu bote lá o Romulo. Tá mesmo não, Pedro. Ele pediu pro time avançar enquanto... Tá sempre a diagonal entre os zagueiros. Isso aí está na cartilha dos zagueiros. E mantendo os brasileiros nos primeiros 15, 20 minutos do jogo. Segue enfiada pro... Camisa 14. Sai jogando com o Luan. Romulo. Bateu a carteira. Entregou pro Biancucci. Pro Romulo. O toque foi do Diego Maurício. Jodinho. Faz a passagem pelo Romulo. Ele prende. Romulo dá o combate. Põe a bola... Aliás, não é o Yuri, não. Era o Zé Roberto. O Dudu. Coloca a velocidade pelo lado direito. Bola foi curta pro Joel. Devolve. Dudu. Fica de frente. Marca sendo o Ronieri. Motivo do alívio do Renato. Primeiro gol dele no campeonato. Agora o Corinthians perde uma bola na saída. 2. Dez nos primeiros 15, das, de abre. 2. 3. Ou... Fica de frente. O segundo palco foi muito bem, Rodrigo no segundo palco passou na opção. O gol aí nos últimos minutos, muito interessante, hein? Rômulo, Hernani. O esporte, várias poças. Rebote cai com o Luiz Fernando na disputa com o Yuri. Briga pela bola também, Rômulo. Vem o lateral do Botafogo, bola tocada de cabeça. Com Bahia, vem embora para a grande área, a chance e o toque de cabeça. Já do saco do gol e resolve o Rodrigo Ramos. Acabou disputando a jogada o Rômulo. Obrigado. Obrigado.